Oi oi pessoal seja bem-vindo ao meu canal esse vídeo hoje é um pouco diferente vamos falar um pouco sobre a Ucrânia e o que que isso tem a ver com o audiobook da Morgan bem eu tô gravando esse vídeo que totalmente sem edição sem qualquer maquiagem ou disfarçando qualquer aparência porque eu andei muito pensativa semana passada e sobre as coisas que têm acontecido entre Rússia e Ucrânia e eu pensei em gravar esse vídeo no sábado desistir na sexta-feira na verdade já tinha começado a pensar sobre isso e enfim tô gravando ele hoje aqui para vocês porque porque na internet nós temos várias distrações o próprio audiobook da Morgan traz livros às vezes nós comemoramos e celebramos juntos é o alcance de mais inscritos leituras novas enfim mas como se alegrar sem pensar no próximo então hoje esse vídeo é exatamente sobre isso o audiobook da Morgan apoia os cidadãos da Ucrânia nós somos totalmente contra essa guerra e sentimos muito pela vida de cada um não só por eles mas também esse desastre que teve em Petrópolis estamos aqui para mostrar nossa solidariedade amor ao próximo e dizer que por trás de cada celular por trás de cada computador existe uma pessoa existe existem famílias pessoas que estão precisando do nosso apoio e solidariedade é então hoje esse vídeo ele fala sobre isso que nós estamos pensando em cada uma dessas pessoas que têm sofrido os ataques dessa guerra para cada um que perdeu seus familiares independente de estarem na guerra ou não como eu falei como na situação que nós tivemos há pouco tempo em Petrópolis e eu agradeço a cada um de vocês que também tá nesse mesmo sentimento por cada um e gostaria de fazer uma breve oração por essas pessoas que perderam seus entes queridos e agradecer mais uma vez por pela participação de cada um de vocês independente de onde vocês estiverem e quanto tempo vocês passam aqui no canal mas reforçar e lembrar que o mais importante é a vida é muito bom receber elogio aqui no canal no canal é muito bom ter a participação de vocês mas não tem como nós celebrarmos vitórias sem pensar as pessoas que estão sofrendo meu Deus muito obrigada Pai pela vida de cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo hoje senhor nós oramos pela família e por cada um que foi afetado por essa guerra por cada um que perdeu seu ente querido ou foi ser atingido pela ser por essa catástrofe que aconteceu em Petrópolis meu Deus pedimos Pai o teu amor e que o senhor possa para entrar na casa e no coração de cada uma dessas pessoas Deus Pai consolando essas almas Senhor trazendo paz e não só isso Deus o alívio seja feita a tua vontade em todas as circunstâncias Pai porque nós sabemos que a tua vontade é boa perfeita e agradável Senhor eu te peço guarda Pai cada uma dessas pessoas Senhor guarda os teus filhos onde quer que eles estejam Pai em nome de Jesus que nós possamos ter mais empatia pelo próximo meu Deus e sofrer a dor deles Pai porque o senhor nos chamou para viver esse amor de doação Pai pela vida do próximo que cada um que estiver assistindo aqui seja abençoado nessa hora Pai é o que eu te peço em nome de Jesus Amém eu sei que é uma oração simples mas se todo dia nós orarmos pelo próximo e pelo próximo e tivermos mais empatia pela vida eu tenho certeza que nós vamos criar um mundo melhor para se viver que você fique com Deus agradeço a participação de cada um um beijo no coração eu tenho certeza que 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 eu Obrigado.